Música Na manhã desta segunda-feira foi inaugurado o CEIM Avelino Bax, aqui no distrito da Machado, em Pinhalzinho. O educandário leva o nome de Avelino, tendo em vista a sua contribuição para a sociedade pinhalense de maneira voluntária. O CEIM atende atualmente 49 crianças, aqui no distrito da Machado, do centro e também do interior. Essa obra, essa escola já está em funcionamento desde 2021, onde a gente começou a atender. Hoje nós atendemos 49 crianças em período integral, não são só crianças aqui do distrito da Machado, mas são dos bairros, são do centro da cidade, porque nós não conseguimos atender a demanda, todas as crianças estudando em uma vaga integral na escola mais próxima. Então os pais vêm, trazem as crianças aqui no distrito e retornam às 18h30 buscar os pequenos. Então é importante sim, porque os pais podem trabalhar com conforto, com despreocupados, porque aqui no CEIM Avelino Bax, as crianças estão sendo muito bem cuidadas e também educadas. Então, assim como os outros CEIMs que existem no centro da cidade, esse CEIM também tem a sua importância. Além de ter um espaço privilegiado, espaço externo maravilhoso, longe do barulho, muito em contato com a natureza. Então é um dos CEIMs que eu admiro muito pelo espaço externo, pela qualidade também do ambiente em que as crianças estão. Então, com muita alegria que a gente faz essa entrega hoje aqui. Entregamos recentemente oficial também ao Centro de Educação Infantil Ireno José Matri, no bairro Santo Antônio. E estamos aí a todo vapor nas obras do Centro de Educação do bairro Pioneiro, que vai se chamar Leia Volchique, que foi também uma professora que fez muita diferença na educação e a primeira secretária de educação do município de Pinhãozinho. Então também a gente vai, até o final do ano, concluir essas obras. Como eu citei aqui, é mais um espaço que em período integral ele atende 190 crianças, mas que se de repente o município achar que pode trabalhar com meio período, nós podemos ter uma escola para mais de 300 crianças. Então a gente fica muito feliz com todos os investimentos que estamos fazendo na educação, mas com o retorno que estamos tendo. Pinhãozinho se destaca hoje a nível regional, eu sou um pouquinho, para dizer, até a nível estadual, é pela educação, pelo que está acontecendo, essa transformação, porque é realmente quem transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas é que mudam e transformam o mundo.